Olá Valentis, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nem preparei a voz. A gente vim só bater um papinho com vocês rapidinho, porque chegou aqui pra mim uma caixinha muito minúscula de Avon e uma caixinha bem grandinha de boticário. Grandinha desnecessariamente, né? Não liguei luz, liguei nada cheio de sombra, mas isso dá ótimo assim também. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí? Gente, esse pedidozinho que eu fiz aqui de Avon foi só porque eu estava precisando de umas coisinhas pra pronta entrega. Acabei de fechar o pedido. O que aconteceu? Tive pedido. Aí tive pedido. Falei, podia ter sido uma caixa só. De repente ia dar mais pontos, de repente ia jogar mais pra frente, mas foi tão pouquinho, né gente? Que não valia nem a pena. O que eu pedi pra mim, pro meu uso, gente? Pano de prato, porque eu não tenho cuidado, né? Então, eu tô sempre pedindo, gente. Quando eu não peço aqui na Avon, eu peço na 4 estações, né? Porque eu preciso de pano de prato. Olha, não sei vocês, eu pego, aí eu falo assim, não vou usar, vou deixar só pra cobrir assim as coisas, vou quando chegar alguém, mas eu acabo usando. E já comprei aqui, pra mim, comprei aqui pros 10 panos de saco. Aqueles panos de chão, né? Branquinho, né? Só pra poder limpar fogão, limpar em cima da pia, né? Gente, eu acabo com os negócios. Já era. Não dura, entendeu? Aí eu falo, às vezes é tão baratinho quando eu comprar muito assim, aqui tem um lugar que eu vejo barato. E aí, gente, a maioria, muitas coisas aqui eu comprei pra mim. Comprei essas três faquinhas, uma já botei no uso, tá vendo? Gente, corta mesmo, gente. Eu cortei o dedo sangroso. Não dá nem pra brincar de passar a mão aqui assim, pra ver se tem corte, ó. Vou passando atrás, tá? Gente, é muito, é muito, muito, muito afiada. Tá? Aconselho. E olha como é que ele é bem oportuninho. Ó, tá vendo? Eu aconselho, se comprar isso aqui, gente, não deixa mole, não deixa criança, adolescente, sei lá. Ou se tiver idoso em casa, ou idoso que ainda, né, já tá com dificuldade, né, com a mão tremendo alguma coisa. Gente, é muito amolada. Eu não sei quanto tempo vai durar essa amolação, mas é extremamente amolada. Eu tava cortando couve, eu boto a mão assim, né, a unha assim, vou fazendo assim, né, e vou andando com a mão assim pra cortar couve. Gente, raspou a minha unha. Raspou a minha unha. Tá bom? Então, tomem cuidado. É afiada ao extremo. Essa faquinha aqui da Avon. Eram três, uma tá no uso, tá? O que eu pedi de pronta entrega, gente? Ó, desodorante. Não vendo muito, eu vendo muito mais. A desodorante da Natura por 20 reais, aquele todo dia, do que esses daqui. Esses daqui eu costumo colocar R$ 6,99, né? Agora acho que eu não vou conseguir botar esse preço, mas talvez vai ficar R$ 7,99, assim. Eu procuro até não ganhar muito, gente. Se eu puder botar menos, menos que eu puder botar neles, eu boto. Se eu puder ganhar, tipo assim, em vez de ganhar R$ 1,50, vou ganhar só R$ 1,00, vou ganhar só, sei lá, R$ 0,70. É bom, eu assim, já falei pra vocês que eu não gosto de dar mercadoria. Mas eu ouvi uma menina falando, uma dessas meninas aqui, dá assim, ah, tem uma aula grátis, né? A primeira é grátis, né? Eu só vivo das primeiras aulas grátis, né? Ela falando, você que trabalha com cosméticos, sinto muito te informar, você não vai ficar rico vendendo sabonete. Não vai ficar, entendeu? Você não vai ficar rico vendendo sabonete. Você tem que ir atrás do público que compra um essencial, que compra um caiaque, que compra um Natura Homem, que compra... Você tem que ir atrás desse público, né? O sabonete tá ali, né? Ele te salva, né? Às vezes a pessoa vem em cima da hora, ah, eu quero um presentinho, o que ela te pede? Uma caixa de sabonete, né? Você ganha no sabonete como? Porque é um produto de uso diário, acaba a pessoa vir comprar mais, acaba a pessoa vir comprar mais. Isso se você tem um cliente que só toma banho com o sabonete da Natura. Por quê? Porque tem gente que trabalha com Natura há anos, mas não vende tanto sabonete. Só vende quando alguém quer comprar pra dar uma lembrancinha. Como que é a sua clientela? A sua clientela compra pra dar uma lembrancinha ou compra pra tomar banho? Até que eu tenho uma clientela boa que compra bastante sabonete porque elas não usam mais sabonete de mercado. Só usam os sabonetes da Natura. Tá bom, show. Mas o que acontece? A gente tá sempre fazendo uma promoçãozinha em sabonete, né, gente? Tá lá R$33,00. Eu boto R$29,90. A caixa de sabonete eu boto R$29,90. Quando vem na revista por R$27,80, alguma coisa assim, tá, eu até coloco, mas logo, logo eu volto pra R$29,90. Tá bom? Então, esses desodorantes aqui, eu não faço questão de ter lucro, muito lucro neles, né? Eu quero ter uma coisa em conta pra poder o meu cliente, eu vender também pra esse cliente, tá, gente? Porque hoje ele compra esse desodorante aqui, amanhã ele compra um caiaque, amanhã ele compra alguma coisa, tá? Bom, esse aqui eu pedi pra mim, de novo, não vou poder ficar. Eu tô até pensando em testar o da Mary Kay, tá? Me falaram que o da Mary Kay é muito bom, só que esse daqui, tava por R$30,00, se não me engano, R$30,00 e pouco, desculpa, a gente não lembra agora, mas acho que tava por R$30,00. O da Mary Kay tá por R$70,00, né? Dizem que o da Mary Kay é muito, muito bom. Esse daqui eu já uso há um tempo, tá vendo aqui, ó, se vocês repararem, tá vendo? Tem um buraco aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Mas como quem pediu, né? É pra uso também, tá? Todo mundo em casa? Olha aqui. Então, eu tô sentindo que mudou a textura, não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa, mudou a textura. Por quê? Esse daqui, ele era meio, meio mais grossinho, ele era mais grossinho e meio transparente. Peraí. Tá vendo? Ele tá muito mais molinho, tá muito mais molinho e parecendo um... Tá mais parecendo um hidratantezinho, um hidratante mesmo, de rosto, tipo um... tipo um rinio, alguma coisa assim. Entendeu? Até o cheiro mudou. Então, por exemplo, não vai ter mais a função que eu gosto. Ele era grossinho, parecia mesmo assim, um pouco, até um pouco... Como é que eu posso dizer, gente? Uma coisa bem... Uma comparação bem grosseira. Deixa eu ver o que ele parecia. Sabe cola... Sabe cola quente? Aquela pistola de cola quente? Parecia que eu tinha passado tipo uma cola quente e depois ela esfriava e endurecia. Tampava mesmo esses buracos aqui, assim, ó. tampava, depois ficava transparente, né? E eu não precisava passar mais nada. Não ficava aparecendo... Tampava esses buracos que tem aqui. E eu não tô sentindo isso. Ficou bem... Espalhou, espalhou, né? Então, a função que eu precisava não faz mais. Mais controle de brilho e oleosidade e oleosidade e primer. Então, esse daqui é pra parente mesmo, tá, gente? Foi o Lucas Souza que pediu e é dele. Vamos lá. Coisa pra cabelo. Pedi também de pronta entrega. Ó, um, dois, três. Fiquem ligados numa coisa. Repararam que, às vezes, na revista da Avon, tá assim, ó. Só tem dois numa capa. Aí tá assim. Compre um por... Tipo assim, um por dez cada. Dois por sete reais cada. Três por cinco e noventa e nove cada. Tô dando um exemplo. Não foi esse caso aqui não, tá, gente? É... Tô dando um exemplo. E a revista só tá daquela página. A gente faz um teste, coloca o da outra página que não tá na... Não tá vinculado ali e entra a promoção. Tem que fazer uns testes assim, tá bom? Acontecia muito quando era só a Avon e ainda continua acontecendo com alguns produtos, tá? Então, eu sempre faço teste. Eu jogo lá e vejo se todos ficaram na promoção. E, às vezes, o que nem tá estipulado acaba ficando. Aí eu consigo trazer uma promoção que não tá nem na revista pro cliente, tá bom? Aqui, três reparadores de ponta. Vou botar aqui dentro mesmo, tá? E mais desodorantes que foi só pronta entrega, ó. Tudo pra ter pronta entrega, tá vendo? E esse daqui, gente, eu pedi dois. Um, botei ali em cima, tá ali em cima, tá? Já pedi dois. Aí, logo depois que eu pedi dois, porque eu tava na promoção se comprasse dois, a cliente pediu cinco. Aí eu já coloquei outro pedido. Vai chegar um pedido de cliente. Esse aqui, nada disso aqui é de cliente. Vai chegar um outro pedido. Aí eu coloquei quantos lá? Quantos que eu botei lá? Quatro. Porque tá a promoção de dois em dois. E a cliente pediu cinco. Então, eu pedi quatro lá. Com esse que tá aqui, vai ficar cinco. Eu vou entregar pra ela, né? E eu vou chegar pra ela e vou falar, olha, você pediu cinco, né? Então, a promoção de dois em dois. Então, um ficou sem promoção. Vou falar assim, ah, então me dá seis. Aí eu pego outro e coloco. Isso aqui é um batom de goiaba que teve duas saídas dele. Falei, gente, se duas pessoas pediam um batom de goiaba, então, porque é bom mesmo, deve ser bom mesmo. E eu coloquei mais um pra ficar aqui. de poronta a entrega. De poronta a entrega. E aí, chegou aqui a caixa da... Tá até pesadinha. Não sei por que que ela não deveria estar. Ou eu que eu tô fraco. Essa caixinha aqui de boticário. Enquanto eu vou abrindo essa caixinha de boticário, deixa eu falar pra vocês, gente. Tá muito atrasado o pedido da Abelha Rainha. Tá muito atrasado. Coloquei no dia quatro de agosto. Olha o dia. Hoje são dia... Hoje são vinte e um de agosto e ainda não chegou. Tá, gente? Demorou muito faturar. Eu entrei em contato com eles e falei assim, olha só. Por que tá demorando faturar? Ó. Tô sujando a caixa de sangue. Aí eu peguei e falei assim, o... Por que tá demorando faturar? Ah, porque a gente não tá conseguindo botar os inaladores. Os inaladores... Aqueles de... Ai, gente, peraí. Pra aliviar quando tá resfriado. Esse aqui, tá vendo? De uma coisa eu vou pra outra. E aí, eu falei, não. Pode mandar sem mesmo. Pode mandar sem e depois eu repito o pedido. Aí eu coloquei... Tá. Eles liberaram. Tá lá em transporte. Tá bom, gente? E é o que vai acontecer. Coloquei outro pedido com o inalador e outras coisas a mais de pronta entrega e pra uma... uma vendedora de Brasília. Uma vendedora de Brasília botou comigo que é a Maíra. Tem canal aqui no YouTube. Procura aí. Multimarcas da Ruiva. Vou ver se consigo marcar ela aqui, tá, gente? E aí ela colocou pedido comigo, tá bom? Como distribuidor. Tá bom? Ela colocou como revendedora. Só o distribuidor abelha-rinha, tá bom? Você quer revender abelha-rinha? Pode colocar comigo também. Tá bom? E aí dentro dessa caixa toda aqui que tem só um lili, tá, gente? Um lili e uma máscara do Ciaj Lise Intenso que é pra fazer conjunto que eu tenho ali. Shampoo, condicionador e o livin. Então pedi a máscara. Pronto. Completei o kit do Ciaj da Eudora. Tenho vendido a Eudora a preço cheio. Tá? E o lili também. Principalmente agora com essa redução. Com essa redução de... de comissão aí da Eudora, né? Então eu sei que não é em todo lugar mas o Rio de Janeiro já chegou bombando, hein? Entendeu? Então, aqui. Lançamentos de Eudora. Tá vendo? Tem um Eudora novo aqui pra mim se perfumizar azul tem tudo o mesmo cheiro. Ó, eu sinto o cheiro desse aqui, ó. Sinto o cheiro desse Eudora aqui 92 reais. Aí, sendo bem sincero tem esse aqui Farmazie 235 reais. Eu não vejo diferença assim. O meu nariz não sente diferença, tá? Aí você vem e pega um Kayak tradicional. Eu não vejo eu não sinto diferença entre um Kayak tradicional um perfume Aqua um perfume Árabe esse daqui da... Esse aqui eu sinto um pouquinho mas ainda tá na minha vibe. Esse aqui tem mais cheirinho sabão de pó mas é um sabão de pó bem gostoso. Tá? Celebre aqui. Então o que que acontece, gente? Esses perfumes que tem essa tonalidade azul ó o Pulse aqui, ó. O Pouve Booster. Entendeu? Os mais diferentes é o Pulse e o Celebre mas o Kayak aquele Baoli ali entendeu? Acho que até algum Quasar o Champions também aqui da da Jekiti esses perfumes azuis assim que coisa de marima o que que eles têm de diferente em comum na verdade em comum, né? Eles têm nota de sal marinho entendeu? Já falei isso aqui antes é igual comida baiana o que que você faz? Eu amo o coentro, né gente? Se deixar você botar esse coentro no feijão aí no feijão eu já boto no café gente eu acho assim joga o coentro e depois joga o resto entendeu? Tem gente que bota eu boto o coentro no feijão eu boto o coentro no molho de macarrão eu boto o coentro se deixar eu boto no arroz também eu boto o coentro e tudo então o que que eles fazem com esses perfumes assim, azulzinho? Eles colocam uma nota de sal marinho e mais alguma coisa tá bom? Então pra mim tá igualzinho o que vai diferenciar gente, muito igual o que vai diferenciar isso aqui às vezes a durabilidade como ele se comporta na sua pele né? porque fica diferente não tem a questão do batom né? Tem aquele aquele balme balme protetor labial né? da L'Occitane Brasil o de genipá né? que ele é todo amarelinho mas quando passa nos lábios ele fica rosinha em algumas pessoas fica um rosa mais forte nos outros um pouco mais claro alguns ficam parecendo até um brilho só um brilho né? ele reage ao pH da pele o perfume é a mesma coisa eu tenho sentido que alguns perfumes que não fixavam em mim estão fixando porque eu tenho usar eu tenho hidratado mais a minha pele eu tenho usado óleo no banho eu não sou muito fã assim de hidratante fica colando fica colando eu até coloco mas tem que ser um hidratante que deslize fácil já falei pra vocês que eu não gosto de hidratante que não desliza eu tenho usado o óleo qual que eu tô usando agora? eu tô usando o óleo de licuri da L'Occitane Brasil muito bom eu vou testar agora isso daqui eu vou testar esse daqui da Mahogany tá vendo? pequenininho na revista não veio esse não tá gente eu vou testar esse daqui que é um dos mais vendidos é um dos perfumes mais vendidos da Mahogany muito gostoso então eu vou pegar esse olhinho vou até separar ele pra mim que eu vou usar então eu tenho usado óleo de banho tem feito um friozinho aqui a revista mais calor mas eu falei gente eu vou ligar o ar se o ar estiver ligado ou se estiver frio aí eu consigo tomar um banho com óleo e ficar então eu tenho eu tenho hidratado mais a minha pele eu tenho sentido mudou mesmo muda tá gente fica bem diferente e eu reparei que mudou a fixação do perfume às vezes eu ouço essas coisas na internet fico meio descrente faço meio assim isso é coisa de blogueirinha só que eu realmente senti diferença tá bom? vamos lá olha eu dou né vocês acreditam que eu tenho até hoje os buster da linha lapiel isso aqui porque da linha lapiel porque eu achei o máximo a linha quando foi lançado investi muito na linha lapiel não vendeu nada 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 ninguém gostou e eu amei o body splash do tamara egípcios né muito bom mesmo mas eu não eu não tive sucesso tá gente eu sei que tem gente aí que é carro-chefe não pode ficar sem lapiel 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 né mas eu não foi meu caso não foi o caso dos meus clientes tá bom amo essas tonalidades como eu amo isso aqui gente olha que lindo né chiquilha grite né eu achei um absurdo ter que pagar pra ter ó essa coisinha separada mas né esse batom já fez muito sucesso já vendi muito ó se não tem no preço cheio por 52 vai ter 3490 não vai ter né gente com certeza né e parece até que tiraram ó tiraram vários cadê ó cadê o ah o rosé vintage é vintage tá aqui o rosé vintage vende bem tá gente olha lançaram o novo aqui rosé natural não isso aqui eu acho que é brilho não é brilho é gloss muito bem é gloss tá gente vocês já viram esse batom aqui eu acho que é um grama se não me engano a parte da bala nossa a cliente ficou horrorizada então eu não peço mais base essas coisas assim tá bom olha dá até vontade ai gente que engraçada a Eudora é muito engraçada né gente ela conta piadas pra gente ai ai ela conta piadas pra gente né claro que não vai ter revela os casos com promoção né tem um lançamento aqui ó glamour glamour Secret Black Intense hum tá bom tem um glamour gold aí ó vai fazer mais de ano que tá aí comigo e não vende o glamour gold não vendeu tá aí vou ver se eu faço um sorteio alguma coisa ó o Omni Spirit hum muito bem gostei quando é verdinho assim assim que é cítrico ai forte aberto eita não é um Omni não é vários Omni tá olha não é um Omni só não é vários e tá verdinho ó dá pra fazer propaganda tá bom então gente não tenho pedido tanto não tenho pedido tanto tomara que eu consiga pedir isso aqui não tenho pedido tanto boticário tá vendo ó tá tenho vendido boticário no preço cheio então se eu conseguir pedir esse Malbec vou vendendo o preço cheio R$199 hum se eu conseguir pedir por exemplo esse The Blend vou vou é vendendo o preço cheio entendeu minhas clientes não tem reclamado porque eu sou bem sincero eu falo com elas não dá pra eu comprar um negócio por R$100 e ganhar apenas R$15 não dá não dá entende hum primeiro eu realmente trabalho confiado eu sei que ah muitas pessoas aconselham não trabalhar confiado seria o ideal gente meu sonho não trabalhar confiado porém contudo todavia eu tenho uma cartela de clientes legais ali fiéis ali que chega junto entendeu que um monte tem até consciência né poxa desculpa aí eu marquei contigo dia 7 não conseguiu dia 10 manda um pouquinho mais entendeu então tem bastante gente consciente então tá aqui vou te cara não mando pra ninguém não mostro pra ninguém serve só pra minha consulta mesmo meus clientes que compram comigo aqui que compram comigo aqui também tem acesso ao canal do youtube eu não escondo entendeu se eu tiver que falar de preço aqui eu falo eles vê se eu quiser vender com eles mesmo só me pedir até te explico como que você faz pra vender nem li entendeu né tô seguro então pedi um lili só por que eu pedi só um lili gente e uma máscara não tinha limite não tinha limite não tinha limite tô com pouquíssimo limite na 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 boticário eu tô com 944 reais de limite só né total tá gente então então eu tô mesmo ali eu pago o boleto libero aí liberou 260 reais eu vou lá e peço um negocinho ou outro aí paguei outro boleto de 280 aí eu vou lá passo peço boto um pedidinho então por enquanto vocês não vão ver assim grandes aberturas de caixa de de boticário e e eu doro aqui beijum porque eu tenho focado bastante na L'Occitane na na Marroga também bastante né deu uma parada na L'Occitane tô já tô estudando de de trazer mais produtos porque eu tô sem tô sem o perfume de Romain tô sem a linha de daquele Romain coisa né a linha bacuri eu mesmo tô usando tudo na verdade eu nem ofereço muito porque olha só que doideira eu não ofereço muito porque eu amo e aí eu fico pra mim eu vou abrindo um atrás do outro olha tá vendo esse aqui é o último eu já vou esconder ele esse aqui é meu e aí eu vou vender esses daqui entendeu tem esses aqui também são bons também mas esse aqui é mais manteiga e vocês sabem que eu prefiro mousse né gente quem tá aqui no canal um tempo já sabe que eu prefiro mousse né tô me segurando pra não abrir esse aqui ó da Mary Kay que é maçã e amêndoa gel de limpeza corporal perfumado meu Deus do céu gente é muito isso aqui deve tomar conta do banheiro ai eu fico me segurando pra não abrir que tem um montão de coisa aberta no meu banheiro tudo assim vai descendo igual né eu faço uma mistureba na pele gente minha pele deve se sentir igual um banheiro quando a gente vai fazer aquela mistureba que não é aconselhável né que é o que a gente joga água sanitária joga sabão em pó joga não sei mais o que joga desinfetante aí a gente desmaia dentro do banheiro lavando o banheiro a minha pele deve se sentir igual as paredes do banheiro que um dia eu uso rosa mosqueta da 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 abelha rainha outro dia eu uso o renio outro dia eu uso o crônus outro dia eu boto a rosa mosqueta aí eu tô com preguiça eu passo o bacuri o rosto que eu tô gostosinho tá ponto entendeu tá bem pra 47 não tá bom gente e sobre isso gostei de bater papo com vocês depois eu vou ler nos comentários eu acho engraçado que vocês comentam algumas coisas nos comentários vocês vão conversando comigo né vocês vão ouvindo e comentando né aí eu fico assim às vezes vocês comentam uma coisa e falam do que que ela tá falando aí eu tenho que ver meu próprio vídeo eu tenho que ver meu próprio vídeo pra tentar adivinhar do que que vocês estão falando porque eu não tenho roteiro só vou falando mas vocês gostam né vocês ficam aqui gente vou gravar pra vocês o vídeo da revista nova da abelha rainha tá bom então coloquem nos comentários quem quer ver o vídeo novo da revista nova de outubro tá bom da abelha rainha beijo tchau tchau e aí tchau tchau